Nós temos, Silvana, o nosso trabalho do CRAS é bastante amplo. Nós temos as oficinas com famílias, 21 comunidades do interior, todas atendidas, CRAS e materno, uma parceria. Todas as famílias estão muito satisfeitas, estamos recebendo muitos elogios, então o nosso trabalho está bom. Claro que a gente sempre pode melhorar. Temos também a nossa horta comunitária aqui no CRAS, que é em parceria com o CETAP, então estamos desenvolvendo o projeto e já estamos colocando em prática ele com também oficinas teóricas e práticas de agroecologia, isso é muito importante. E nós trabalharmos então com as famílias a sustentabilidade, a alimentação saudável, isso é importantíssimo. Hoje é assunto relevante, porque tendo em vista que muitas famílias, muitas pessoas tendem a não buscar técnicas, novas técnicas em relação à alimentação, em relação a saber como isso pode se proceder e pode melhorar na sua comunidade e dentro lá do seu terreno e com a sua família.